Vamos lá, de volta com o Jornal do Meio Dia, já chamando aqui conosco o Elias Júnior posicionado, trazendo a informação de uma operação da polícia que acontece em Formosa. É isso, Elias, com você. Exatamente, Luciana. A operação se chama Desassossego. Polícia Civil do Estado de Goiás, através do Grupo de Investigação de Homicídios e também a primeira delegacia de Formosa, deflagrando hoje essa operação. Operação que é desdobramento de investigações. No mês de maio, aconteceram disparos, uma perseguição aí. Um veículo foi alvejado por disparos e desdobramento tanto desse ocorrido no mês de maio quanto a um homicídio que aconteceu no último final de semana. Um servidor público foi assassinado durante uma discussão. Nós temos aí as imagens aí que mostram, foram registros aí bárbaros, né? O assassinato do servidor público da cidade de Formosa, um homem de 53 anos que acabou falecendo. Ele chegou até a ser socorrido, mas perdeu muito sangue e acabou falecendo. Nós temos os detalhes dessa operação que foi deflagrada hoje. Quem conta pra gente é o delegado Danilo Benezes. Vamos ver. Foram cumpridos mandados de buscas e nas buscas foram encontrados três armas de fogo, incluindo entre elas uma pistola Calibre 380. Um das pessoas amigos dos suspeitos envolvidos no homicídio também era investigado pela primeira delegacia de polícia de Formosa. Os suspeitos seguem foragidos e a gente da Polícia Civil aguarda qualquer informação que possa permitir a sua captura de ambos. A prefeitura de Formosa emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do servidor, o senhor Wilson do Socorro Gomes Barbosa, de 53 anos, servidor público lá na cidade de Formosa. A nota expressa sentimentos de solidariedade e dor devido à morte desse colega de trabalho. A guarda municipal também de Formosa se manifestou com nota de pesar, se manifestou de uma maneira solidária em relação à morte do servidor, homem de 53 anos, que deixou uma família aí inutada em Formosa. Eu volto com vocês no estúdio. É, temos inclusive foto dos foragidos, viu? Enquanto a gente vai despedindo aqui do Elias, nós vamos colocando aqui na tela para que os nossos telespectadores possam tomar conhecimento. e denunciar acima de tudo, o telefone é 197, você não precisa se identificar no momento de colaborar aí com a polícia.